Se você acompanha o canal aqui, você vai saber que toda semana tem vídeos do speedrun. O speedrun é uma série que tem aqui no canal, que eu peguei uma conta com 800 de rating lá no Lichess e eu tô jogando partidas nessa conta pra aumentar o rating dela e começar a comentar com vocês enquanto eu jogo as ideias que surgem, os lances que eu penso durante, o que tá acontecendo na partida. Esse aqui foi um vídeo que eu publiquei essa semana. Eu tô de brancas aí com 1130 de rating. O rating tá subindo, claro, não é o meu rating da minha conta oficial, tá? Mas de pretas é um adversário 1159. Vamos entender o que tá acontecendo e pensar nesse conceito que eu tô passando pra você na partida. E4, E5. E5 que a gente já comentou, né? Ele ataca as casas daqui do lado, o bispo e a dama também ativam na partida e o peão dele tá sem defesa. Então eu joguei o cavalo F3. Veio o cavalo C6, ele defendeu o peão dele. Bispo C4. E cavalo F6. E jogou o cavalo F6. Qual a informação que esse lance me traz? Esse lance me traz a informação que ele tá engançando o meu peão. Então, a gente já pega algumas informações assim. Joguei D3. E aqui ele jogou o bispo D4, cheque. Bispo D4 é um lance ruim na posição, porque aqui eu vou defender com C3. E C3, o que acontece? É um lance que eu já iria fazer aqui mesmo, nessa posição. Mas eu faço ameaçando o bispo dele. Então, aqui ele perdeu um lance na partida. Aí já entendemos que nós temos um lance à frente, porque eu já iria fazer esse lance. E ele teve que gastar mais um movimento com o bispo, né? Se ele tivesse feito um movimento, por exemplo, bispo C5, ele não teria que gastar mais um movimento com o bispo agora, né? Ele poderia já rocar no próximo lance. Mas, como ele jogou esse lance? Bispo A5, roque e roque. Ele poderia ter rocado no lance 5, ele rocou somente no lance 6, né? E eu fiz o C3, que era um lance que eu já iria fazer mesmo. Bom, vou seguir aqui com o torre 1. E aqui ele jogou o lance D5. E esse lance aqui, já é um lance que você tem que avaliar o que está acontecendo. Ele jogou D5. Primeiro ponto. D5, ele jogou o peão numa casa que já tem duas ameaças. E claro, ele tem duas defesas. Beleza. Informação que a gente pegou. Segunda informação. Depois que eu capturo o peão de D5, eu libero uma torre e um cavalo para atacar um peão. Então, aqui a gente já percebe que ele cometeu um deslize. Ele cometeu o erro de deixar a peça sem defesa, por conta que ele não calculou os lances, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um lance, verifica se esse lance não vai causar peça sem defesa, né? No caso aqui, o D5, por mais que o peão esteja defendido após as trocas, esse peão fica sem defesa. Então, é isso que você tem que pensar a cada lance. Se os seus lances não geram peça sem defesa ou se você está se colocando em peça sem defesa. D5, eu capturei. Cavalo captura. E se que aqui, com cavalo por E5. Veio cavalo por E5. E torre por E5. E aqui o adversário, o que ele pensou, né? Eu estou ameaçando a torre com... Quer dizer, o cavalo com a torre com o bispo. Ele está defendendo apenas com a dama. Então, eu jogou o lance D6. Eu fiz aqui o lance dama F3. Aqui a ideia é bem tranquila. Eu estou ameaçando o cavalo com uma, duas, três peças. Ele está defendendo com duas. Então, você contar a quantidade de ataques e a quantidade de defesas É um outro ponto que vai te ajudar bastante a compreender as trocas no xadrez, né? E aqui ele deveria ter tirado o cavalo daí. Ter feito algum lance diferente do que ele fez, que foi jogar F6. Aqui eu capturei o cavalo. Peão captura e torre captura. Seguiu com dama B6. E dama B6, o que a gente tira de informação? A dama está ameaçando um peão. Está ameaçando outro peão. Mas os dois estão defendidos. Não tem o que nos preocupar. Joguei cavalo A3, que ameaça agora cavalo C4. Vai atacar a dama e atacar o bispo. E aqui, nosso adversário, o que ele fez? Ele automaticamente pensou o seguinte. Vai jogar cavalo C4. Vai atacar a dama e o bispo. Então, eu preciso tirar minha dama daqui. Mas ele nem pensou, né? E nesse momento, quando ele tira a dama. Ele jogou a dama C6. C6, ele deixou de proteger o bispo dele. Você vê que é um detalhe bem simples na posição. Ele tira a peça. E quando você tira uma peça, a sua peça deixou de defender outra. Então, a cada lance, você faz essa leitura. Se eu não fomentar minha peça para tal caso. O que ele parou de defender? Na casa que ela está atacada. E outro ponto. Onde eu estou ameaçando alguma coisa. Então, ele deixou de considerar várias coisas na posição. E faz o lance meio que automático. Então, esse é um erro muito comum. Para quem está aí na busca dos dois mundi-rating. E deixa ponto para trás, né? Aqui, meu adversário deixou um bispo para trás. E não contente com o bispo, o que ele fez? Ele não está percebendo a ligação entre as peças. Aqui, você vai perceber. Primeiro, ele esqueceu do bispo. Segundo ponto. Ele está vendo que as duas damas estão interligadas aqui. Só que ele não percebeu isso. E muitas vezes, vocês deixam penduradas acontecer. Por não perceber a ligação das peças. Eu vou ensinar o jeito que resolve essa situação. Um treino prático que eu recomendo para os meus alunos. Que vai resolver isso aí. Então, quando acontecer uma situação dessa. O que ele deveria ter percebido? As peças estão interligadas. Então, deveria tirar a dama ou trocar as damas. Mas ele jogou o lance B6. Ele pensou, vou ameaçar a torre. Mas, ao ameaçar a torre, ele não percebeu que simplesmente. A dama dele está sem defesa e perdeu a partida. Então, esse tipo de erro é uma coisa que acontece muitas, muitas vezes. E por que isso acontece? Pode ser falta de concentração? Pode. O jogador está jogando, fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Pode também o jogador não considerar cada lance. As peças que estão sem defesa. As peças que estão atacadas. Pode ser também. Mas, aí tem um terceiro ponto que eu quero falar com você agora. Que é quando o jogador, ele não faz no treino que permite essa visão melhor do tabuleiro. Porque, toda vez que você faz um lance, tem que perceber que as casas se comunicam de alguma forma. Uma analogia que eu gosto de fazer, que eu acho bem bacana, é você imaginar as casas no tabuleiro como se fossem ruas com endereços. Por exemplo, imagine a rua da sua casa. E, ao lado dela, deve ter alguma rua que vai estar paralela a ela. Aí você pode perguntar qual que é a rua que faz o encontro entre elas. E aí você começa a imaginar as ruas que se encontram durante um bairro, por exemplo. No xadrez é a mesma coisa. Por exemplo, a casa F3, ela se conecta com o C6 por meio da diagonal. E, às vezes, para a gente perceber isso, a gente tem que olhar para o tabuleiro e visualizar isso. Mas tem um jeito de você treinar essa forma de pensar. E, se você treinar essa forma de pensar, você vai resolver as suas penduradas, eu acredito, com 70%, 90% até mais. E eu vou ensinar aqui um treino prático, que funciona bastante, que eu recomendo para os meus alunos. E que vai te ajudar muito a resolver isso aí. É um treino muito simples, é chamado treino de coordenadas. Se você nunca fez um treino de coordenadas, é uma coisa que eu recomendo você colocar na sua rotina. Seja uma, duas vezes na semana, mas faz muito, muito sentido. Então, qual que é a recomendação que eu dou para você? Vou abrir aqui o site do Lichess e vou compartilhar a tela com vocês aqui do treino de coordenadas. É esse treino aqui. É muito simples de você acessar essa área aqui no Lichess. O que você faz? Você entra no site do Lichess, vai aqui em aprender e vai aqui em coordenadas. Simples assim. Do lado esquerdo, ele coloca aqui algumas opções de treinos. Se você quer fazer achando a casa ou digitando, se você quer fazer com o tempo infinito ou 30 segundos. E se você quer fazer de brancas, guardatórias ou de pretas, você escolhe. Qual que é a minha recomendação para você melhorar essa questão? Faz aí, cada treino é 30 segundos. Pega aí 5 minutos do seu dia, faz 5 vezes de brancas e 5 vezes de pretas. Ah, não tem pouco de tempo, faz 3 de brancas e 3 de pretas. Você vai gastar 3 minutos. 3 minutos do seu dia. E aí você pega aqui, por exemplo, de brancas. Então, por exemplo, pode começar o treino. Ele vai te dar uma casa. C6, deu F1, F1, B4, D3, E4. Aqui vai para F6, H4, B7, A6. No começo vai demorar um pouco, tá? Mas depois você vai ficando tão rápido nisso aqui, que você vai clicando nas casas e vai tentando melhorar. C7, B2, E5, D1, F4, B8, D2, F4, B2 e assim vai seguindo. D1, A3, beleza. Deu 24 aqui. Qual que é a minha recomendação? Que você tente praticar para fazer pelo menos 20 em 30 segundos. Vai melhorando, tá? Vai treinando, vai praticando. E como que isso vai te ajudar nos jogos? Vai te ajudar da seguinte forma. Você vai começar a interligar as casas com a peça do adversário. Meu adversário jogou a dama em C6, igual aquele caso. Eu tenho uma dama em F3, que aqui não deixa eu lembrar as minhas marcações, mas ela acaba interligando. E faz a mesma coisa de pretas, tá? A maioria dos jogadores erram mais de pretas, porque de pretas o tabuleiro vira. Então, por exemplo, aqui é a casa de B2, né? Por exemplo, aqui é F1. Se fosse de brancas, o F1 seria aqui onde está o bispo de C8. E aí acaba confundindo, tá? E o cérebro vai confundir mesmo. Mas a ideia é que você faça esse treino aqui, que é um treino que vai te ajudar muito e vai ter resultados nesse sentido. A7, C4, A2. E assim você vai seguindo até tentar buscar a meta de colocar pelo menos uns 20 em 30 segundos. E aí vai ser uma meta, um treino bem bacana para você fazer. Um treino que vai te ajudar a diminuir as penduradas. Parece que o que eu estou falando aqui não tem uma ligação uma coisa com a outra. Mas quando você colocar em prática, vai ter muito, muito resultado com isso aí. Então, é assim.